O Londrina tem ido bem né, suportamos bem até agora, graças a Deus, Deus está nos abençoando muito aí, só tenho a agradecer a ele. Estamos fazendo uma campanha muito boa, cara, e só tenho a agradecer e espero que a gente seja campeão aí. É muito bom esse time né, é uma prova disso né, olha os meninos da base que subiram para o profissional, foram nove né, estão dando conta do recado no profissional. Ser artilheiro é uma sensação muito boa né, é um momento muito bom para mim, mas é no passe de consequência dos treinos ali. E como eu sempre falei, o futebol é coletivo, então sem os meus companheiros eu não consigo ser artilheiro. Então eu agradeço a Deus pelo momento, só que é uma consequência do treino. Tem que ter força, tem que ter frieza, ainda mais para mim que sou centroavante, que jogo ali na frente, tem que ter frieza. E sempre depois dos treinos, estou tendo no pênalti, estou ali fazendo uma finalização para sempre, está melhorando cada dia mais. É, enfrentar os adversários que fecham ali é muito difícil, porque eles sabem da nossa qualidade, então sabem que qualquer brecha que eles dão, a gente pode ir lá e fazer o gol. Então eles se fecham ali e a gente tem que fazer o possível para fazer os gols. Esse campeonato está sendo muito bom para mim, só tenho a agradecer, espero ajudar meus companheiros de equipe aí o máximo possível, com gols, com assistências. E até agora foram 12 gols e 5 assistências em 11 jogos, só tenho a agradecer e vou fazer o possível para ajudar meus companheiros. Faz muito tempo que eu estou definindo essa camisa né, então esse sentimento é uma coisa muito grande. Vai fazer 4 anos que eu estou aqui em Londrina, eu já queria um sentimento pelo Londrina, então vou fazer o possível para ajudar essa equipe para ter títulos, conquistar coisas com Londrina. Eu sou de Bela Vista do Paraíso, é uma cidade humilde ali, minha família é de lá, tenho muitos amigos ali e minha infância e minha história foi ali. Eu comecei ali desde pequeno, o futebol começou ali, então tudo que eu tenho ali, tudo que eu tenho é dali, a minha origem é tudo dali do Bela Vista do Paraíso. Eu tenho muitos fãs lá, muitos torcedores que torcem pelo Londrina e eu tenho muito carinho por isso. Fala galera, eu sou o Juan, jovem talento do Tubarão. Tô chegando! Tchau!